Atlético que chega e vai descendo com o Pablo, vai avançando, toca com o Fábio Santos, chega na esquerda, ficou difícil pra cruzar, Giovani Augusto tá na frente dele, Pablo, olha aí o Cazares vai pegar de fora da área, bateu forte, ia soltar, ele rebateu a bola, ia se oferecendo ali pro Rafael Moura. Na entrada da área, cobrança do Cazares, bola por cima, o Jô tirou de cabeça, Cleisson tenta partir na velocidade, dá o combate ao Marcos Rocha, Cleisson foi obrigado a recuar, olha a pressão do Atlético na saída, Rafael Moura bateu de pé direito, ele tentou meter lá no ângulo, olha o Cleisson, recuou, Balbuena se enrolou um pouquinho. O Rafael Moura tentou o ataque do Corinthians, esperta o Rodriguinho, aí o Jô, em velocidade, o Jô joga na frente, Pablo chega na recuperação, caiu, Jô brigou de novo, bateu o Jô com o pé direito e empurrar pro gol, mas que ele tentou bater direto, ele tentou, olha o Pablo, a bola bate no peito do Jô, o Jô, Cazares, bola com curva na entrada da pequena área, tirou o Balbuena, vai atrás da bola o Fábio Santos, o Corinthians tá todo recuado. Olha o lançamento, Cazares recebeu, bateu forte, pra alguém tentar de cabeça, no caso o Rafael Moura, preferiu o chute, Bats, nenhuma derrota até agora no Campeonato Brasileiro. E vai descendo com o Fagner, olha a jogada do Corinthians pela direita, vai tocar pra trás, sobrou, o Maicon tentou bater, Jô, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vitor, pra abrir o placar, arrancada do Fagner, ele manda pra trás, a bola chega até o Maicon, o Maicon tocou pro Jô. Augusto voltou pra ajudar na defesa, a bola com o Otero, parou, prendeu, Giovani Augusto tá ali de novo, ó, Otero, conseguiu fazer o cruzamento, a bola sobrou com o Cazares na frente do gol, parou na frente do Cássio! O Fagner, Giovani Augusto, outra vez o Corinthians desce, desce bem com o Jô, tocando pro Rodriguinho, pro Fagner, Clayson tá do outro lado, o Rodriguinho mais atrás, recebeu na área, bateu, Vitor pegou! Clayson, o toque pro gol, pra Favi! Olha o Fagner, ele toca pra trás, pro Rodriguinho, ele arrisca, o Vitor faz uma grande derrota! O Pedro Henrique tava lá na área, o Atlético tirou com o Rafael Moura, Clayson, olha o Jô, recebeu, levou pro Pé Canhoto, tentou bater rasteiro, não conseguiu, Rodriguinho, domina, Maicon, no meio, Jô apareceu do outro lado, no lado direito, a bola bateu no Fábio Santos! Tem pouca gente do Atlético na área, ele deu uma segurada, parou, entregou atrás, Rafael Carioca, Fábio Santos, agora sim tenta o cruzamento na área, Robinho! O Atlético com dificuldade pra achar um espaço pra entrar na defesa do Corinthians, aí o Robinho, Cazares, na direita, fez o cruzamento, Rafael Moura de cabeça, pôs de novo! O Atlético outra vez com dificuldades a partir da intermediária, onde tem muita gente do Corinthians, aí o Robinho, Cazares, girou, vai bater de fora! E como ele domina, deu ali uma clareada, a bola... Com o Camacho, Maicon, ajeitou pra bater, Rodriguinho, limpou, levou pro pé direito, GOOOOOOOL! Tomou com o Camacho, do Maicon, na frente, pro Clayson, pro Rodriguinho, que limpou a jogada, deixou o Leonardo Silva no Atlético! Jogada bonita, preparada, o Rodriguinho teve tranco...